Entre agora no Abesote e experimente a emoção de jogar tibia como nunca antes. Com nossas atualizações exclusivas e jogabilidade suave, você se divertirá explorando o mundo de fantasia e aventura. Não perca mais tempo. Junte-se a nós agora e comece sua jornada no Abesote. Clique aqui para se registrar e começar a jogar. Para você não se preocupar por um ano, continue com as livres, a tribo ajuda a tribo. Muito obrigada, Gaulense. Deus abençoe você. Você viu que Deus multiplique um milhão de vezes na vida que você está. Na sua, principalmente, que trouxe esse povo para mim. Eu cumpri um monte de regras na Tumitia. O que estava faltando para mim aqui? O bote que a pinta está mudada. Não tenho palavras, gente. Não tenho. Só peço que Deus abençoe vocês. O meu grande medo. Nada pelo follow. Bem-vindo à live da vovó. Galinha Rabate. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Esses nomes troll aí. É. Vai ser ruim conviver com a sua ausência. Vai ser triste sim. Você aqui para alegrar os nossos dias. Eu peguei uma X-Plant. Não sai do que você agora. Eu peguei uma X-Plant. Eu peguei uma X-Plant. Quando alguém que a gente gosta e admira vai embora, é como se um pedaço nosso fosse junto também. E aí! Que que é X-Plant? E aí? Que que é X-Plant? Quem está sendo a sua partida? Pois você conquistou muitas pessoas que, como eu, com certeza estão tristes por sua ida. Aum! Não tinha após o outro. Mas não vai ser fácil esquecer alguém tão especial como você. Aum! Acesse agora, link na descrição. 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 Acesse agora, link na descrição.